O indivíduo atinge a idade adulta e adquire o uso da palavra puta Diz que é uma puta festa, uma puta produção, que tal um puta sol, um puta calorão Que já comeu a carajé de uma puta baiana e um hambúrguer de uma puta americana Gasta uma puta grana com uma tabacana com uma puta bauristana Já viu de perto um aliate de uma puta mexicana, um topless de uma puta italiana Conhece o sábio de uma puta puritana e o rebolado de uma puta sul-americana O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca Perde os cabelos acima na boca, mas não aprende que a mulher não se disputa O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca Perde os cabelos acima na boca, mas não aprende que a mulher não se disputa O indivíduo atinge a idade adulta e adquire o uso da palavra puta Diz que é uma puta festa, uma puta produção, que tal um puta sol, um puta cabrão Que já cumpriu a canjeira de uma puta baiana e um hambúrguer de uma puta americana Gasta uma puta grana numa tabacana com uma puta calistana Já viu de perto um aliate de uma puta mexicana, um topless de uma puta italiana Conhece os hábitos de uma puta puritana e o relolado de uma puta sul-americana O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca Perde os cabelos acima na boca, mas não aprende que a mulher não se disputa O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca Perde os cabelos acima na boca, mas não aprende que a mulher não se disputa O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca Perde os cabelos acima na boca, mas não aprende que a mulher Mas não aprende que a mulher não se diz puta